Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo da cadeira de alimentação que eu disse que eu ia fazer. Enfim, eu tirei foto da cadeira, mostrei e disse que ia fazer um videozinho depois mostrando como é que era a cadeira e como eu uso, se eu gostei, se eu não gostei. Então lá vai. Esse modelo que eu escolhi é o da Peg Périgo Prima Papa Dinner. Eu vou colocar embaixo pra vocês depois, o nome direitinho pra vocês buscarem. Esse aqui eu comprei no Walmart online, gastei 675 já com frete. É o seguinte, eu antes de decidir por uma cadeira, eu verifiquei bastante, olhei várias marcas e o que trazia de benefício cada marca. Várias mais caras, muitas que eram emaranhado de plástico, não tinha sustentação que eu queria. Eu tava buscando uma segurança, uma sustentação forte, enfim, eu não queria um emaranhado de plástico. E muitas davam isso, muitas que eram quase mil reais, dava a sensação de fraco por ser simplesmente um emaranhado de plástico. Essa, na verdade, foi o que eu achei um bom preço e uma estrutura boa, enfim, e tudo que traz de benefício também bom. Então eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é a cadeirinha, é a da Peg Périgo, né, que eu falei. Ela é made in Italy, ó, ela é feita na Itália, tem dois modelos, um é marrom e esse aqui bege, que foi o que eu optei. Ele abre, além da estrutura ser boa, não ser a estrutura feita de plástico, ela é de alumínio, ela tem essa coluna do meio que dá uma sustentação ótima na cadeira. Eu tava buscando isso também, porque todas as outras que não tinha, me dava a sensação de que... Porque a Elisa vai usar isso aqui até três anos de idade, e me dava a sensação de que poderia abrir de alguma forma e cair, enfim, acontecer alguma coisa. Então eu queria realmente alguma sustentação assim, que tivesse uma coluna atravessando uma ponta da outra. Aqui embaixo, isso aqui é uma alavanca que serve pra fechar, então você tem que apertar, virar a alavanca e apertar, aí ela fecha. Isso aqui dá pra fazer com o pé tranquilamente. Só tem rodinha na parte de trás, não tem rodinha na parte da frente, o que eu achei ótimo também, porque as rodinhas nos dois lugares dão uma sensação de insegurança também, porque a criança, quando começa a crescer, começa a se mover demais e a cadeira pode andar sozinha. Então eu achei ótimo que na frente não tivesse, porque quando eu quero levar ela pra algum lugar, eu simplesmente levanto a parte da frente e levo, e empurro. Enfim, ela fica paradinha porque daí a frente não segue, não anda. Em cima, ela tem três posições de cadeira, isso eu achei ótimo também. Essa aqui é a posição primeira, a primeira no caso é de baixo, aí tem a do meio, que é essa aqui, e tem a de cima, que é essa aqui. O cinto é três pontas, essas aqui, também gostei do cinto, a única questão do cinto é que eu achei ele um pouco grande demais. No caso, a Elisa já começou a usar com seis meses, e esse cinto ficou muito grande, ele tá no último aqui e ele ainda assim tá grande, mas não tem problema nenhum, na verdade, porque ela é toda segura. Isso aqui eu gostei também, o fato de ser bem almofadado, eu achei ótimo. A Elisa era pequenininha, com seis meses, então ela ficava bem segurinha aqui, não dava aquela sensação de que ela tava dançando na cadeira. Tem essa partezinha aqui pra pôr os pezinhos, eu ainda não tô usando, né, mas tem. Aí essa aqui eu tirei pra vocês verem, essa aqui é a parte da frente, né, que você põe, você puxa uma alavanca aqui, e você enfia nos buraquinhos aqui até fazer o barulhinho de fechado. Essa parte aqui é dupla, eu na verdade não uso, porque eu limpo ela com lenço umedecido, aliás, a cadeira inteira dá pra facilmente limpar com lenço umedecido. Uma vez que você tira isso aqui, tem na parte de trás um lugarzinho que você pode pôr, que é uma estruturinha aqui de metal, que dá pra você colocar isso aqui tranquilamente pra guardar. Isso é ótimo também. E aí, além das posições de cima e embaixo, tem posição também de trás. Ó, você levanta isso aqui e você pode deitar o bebê, deixar um pouquinho mais deitar. Isso eu também gostei bastante. Assim, gente, agora é o que eu me lembro. Se caso eu estiver esquecendo de alguma outra função, eu escrevo pra vocês abaixo, ou no fim do vídeo. E enfim, assim, eu tô extremamente feliz, eu achei que essa compra foi uma das melhores, assim, achei ótimo eu ter pesquisado muito antes. E enfim, eu acho que eu acertei e eu tô adorando. E ela tem uma estrutura firme, uma estrutura forte e me dá completa segurança. Eu não preciso pensar nisso quando eu vou dar papinha pra Elisa, assim. Eu fico super tranquila. Então é isso, gente. Acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.